Copa, pode ir lá, o único circuito amador do Brasil que leva o campeão para o final do campeonato portal, vai que dá, vai, 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 bora, busca, aparecer, ó o boi passando na conta, bom, boi partindo, vai, o melhor, desce, rapaz, a gente vai, vai, desce, pode, desce, 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 ó, deixa o boi passar na posição, boi passando na posição, vai descer, boi, com a mão, vai, desce, ó, eu, capuzo, desce, hein, raio, também, mas ele passa a volta, carrega, ele chama e dá carga. Valeu, boi, 50 mil reais é prendo, vai, vai, boi, bora, vai, o pessoal, até agora, pode vir pra cartzego, passa a frente, ele passa, um supported, aí o outro, ele vai na certa posição, ele vai na certa posição para a curta, ele põe na cabeça da cava da cava, ele chama e dá carga. Valeu, Boi.